Projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia. Hoje celebramos Santo Henrique e Santa Cunegundes. Henrique e Cunegundes viveram uma perfeita harmonia de afetos, projetos e ideias de santidade. Muitos acusam a Idade Média como um tempo de trevas na história. E não tem como não pensar nisto se não abrirmos os olhos e olharmos para o alto, pois neste lugar é que se encontram as luzes deste período, ou seja, os inúmeros santos e santas. Henrique e Cunegundes fazem parte deste lustre, pois viveram uma perfeita harmonia de afetos, projetos e ideias de santidade. Henrique era filho de Duque e nasceu num castelo na Alemanha em 973. Pertencia a uma família santa e por isso foi educado também por Cunegos e mais tarde pelo Bispo de Hates Bona, adquirindo assim toda uma espécie, uma especial formação cristã. Conta-se que espiritualmente ele preparou-se intensamente para assumir o trono da Alemanha. Mas isto sem saber, pois ainda jovem, sonhara com estas breves palavras, entre seis e com isto, interpretou primeiramente que teria seis dias antes de morrer. Mas, como não aconteceu, preparou-se em vista de seis meses e em seguida seis anos, até, por providência, assumir o reinado. No caso de Henrique, o adagio de que por trás de um grande homem está uma grande mulher, funcionou, pois casou-se com a princesa de Luxemburgo, Cunegundes, uma mulher de muitas virtudes e inúmeros dons ao ponto de ajudar por 27 anos seu esposo na organização do império e implantação do reino de Deus. Com a morte de Henrique II e seu reconhecimento de santidade, Cunegundes foi morar no mosteiro, onde cortou o cabelo, vestiu hábito, pobre, e passou a obedecer suas superioras, até ir ao encontro de Henrique no céu, isto quando tinha 61 anos. Sendo assim, ambos morreram sob a coroa de sacro romano no império terrestre e a coroa da glória no império celeste. Santo Henrique e Santa Cunegundes, rugai por nós. É o projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia.